Vamos começar mais um vídeo segundo confronto entre Deck Víncipe e Soldiers. A gente não pode perder mais, o Brasil é forçado a vencer a partir de agora. E a gente vem com Zobal, Ekaflip e Uper Mago enfrentando Iope, Enotrof e Forja Lança. E meu Deus do céu, olha o Du no primeiro turno, bicho. Já avançou, foi pra cima com tudo que tem direito. Mandou aquela erosão dupla pra cima do Ekaflip do Joken. E é isso, mano. Tá certo, o Brasil vai mostrando sua garra, sua determinação, avança. E quem joga agora é justamente o Joken, que já tá erodido, fi. 3.800 a vida máxima, a vida do Enu, aliás. 4.200 Lalao a máxima. E é isso, mano. Próximo a jogar é o Atos, mano. Nossa, mas aí o Enotrof também já falou, já que esse Kflip veio, ele vai vir direitinho, vai vir com vontade, né? Já botou a pá animada pra levar o Eka ali pra cima do lado do Forja, mano. Bateu de longe, bateu de perto, vai procar um Ebano. Não, não quis procar o Ebano pra colocar a bolsa de compartilhamento de danos entre o próprio Enu e o Forja Love e a pazinha pra levar o nosso Eka lá pra cima. Eu espero que a valentia do Eka não acabe custando muito caro, não, porque existe a chance, viu, rapaziada? O mapa é meio grande. O Zobby, pra chegar lá, vai custear alguma coisa. O Uper também. O Uper movimenta bem, mas... Vamos ver. 12 pontos de ação e 7 de movimento no Atos. Ah, perfeito. O Zobby tá usando a Prissar, preteczinha de PM. Já dá uma ajudada, né? Já são 3 PMs a mais no Gato Negro. O Atos avança, mandou aquela travessia, tem 3 pontos de movimento ainda. Pegou aqui uma roda de ar, deu a polaridade. Visão pro Enu ele já tem, só tem 4 pontos de ação. Não sei se vai bater na bolsa ou se vai bater no Enu, tá ligado? Vamos descobrir agora. Puxou a bolsa. Para, mano. A bolsa me fica com 69 de vida também. É um pouquinho azar, é um pouquinho zica, né? Um pouquinho tudo. Mas ok. Vez do Kazunyak aqui, velho. Joga agora o Iop dos caras que com certeza vai erudir o nosso Eka Flip. E é isso o mínimo, né? Mas começa pegando fogo o segundo confronto aqui, velho. Eita, rapaz. O Iop tá de cólera, mano. Erosão e cólera. Eu acho que é uma escolha boa do Iop de cólera. Ainda mais num jogo como esse, né? Mas vamos ver o Zob, mano. O Gato Negro já veio pra cima, colocou a mascareta inteligentemente, utilizando ali, né? A gangorra. Pra gangolear ali, né? Dar aquela atravessada entre a máscara. E trocou de lugar. Avançou, trocou de máscara na covarde. Deu escudos pro Eka Flip. E o Eka Flip já tá com 2.600 de vida, mano. 720 de escudo nele. Ele não tem protec de escudo. É, rapaz. O Gato Negro acho que... Bom, ele teve talvez a oportunidade de bater na bolsa. Prefiro tirar dano ali do Enotroff. Não sei se ele finalizaria a bolsa dessa forma ali. Se daria pra ter finalizado. Acho que não. Se não, ele talvez tivesse. Não sei. Quem joga na sequência é o Forja Lança do DS. Lembrando que se o Forja tiver de erosão nesse turno, ele não pode usar. Só pode usar a partir do turno 2. Mas o nosso Eka também já tá um pouquinho erodido. Não muita coisa, mas tá um pouquinho. Mas o Super Mago é de chance. O Eka Flip é de agilidade. Então eu suponho que o nosso Zobal seja de inteligência. Até pra causar dano removendo, tá ligado? Tipo, remover 20, remover virtude, remover falange, compartilhamento de dano. Enfim, bater removendo é uma boa pro Brasil. E daí eu suponho que o Zob seja de inteligência pra também poder curar a rapaziada ali na martelada, né? Suponho eu. E é isso. Vez Dudu. O Dudu já mandou uma ciangal. Eu não sei não se valeria virar no Yop, né mano? Justamente pelo fator de ele ter que fazer toda essa volta. Porque daí, ó. Ele teve que dar ciangal no Forja. Teve que gastar piagem em novelagem pra matar a Borça. E aí só tem mais 4 AP. E ainda conseguiu renovar o Merozão ali pra cima. Deu no Trofe adversário. E bufou já o Contragolpe. Mas dessa vez bufou bem o Contragolpe do Dudu, né? Na hora certa. E vamos ver o Eka Flip, mano. 12 APs e 6 PMs pra ele. Teve aquele outro jogo lá que o Dudu... Teve uma hora lá que acabou não dando o Contragolpe. Quase custou caro. Mas agora veio na hora correta. Veio bem. O Enu dos caras já foi um pouco forçado ali a corromper o Uper Mago, né? Porque o Uper poderia dar muita erosão. Procar mais erosão de Uper, né? Com muito dano pra cima do Enu teria sido bem eficiente. Então o Enu dos caras vem bem de novo o jogo aqui no Enu, né? O segundo jogo seguido que ele vai jogando o Genotrofe aqui nessa série. Mandou também uma torta, uma jazida. Passou o Doppos Ébano. E ficou por isso. Tem a pá animada ali que pode jogar o Eka ou o Zob ali pra baixo. Acho que ela não chega no Zob, né? Ainda bem. Ainda bem que ela não chega aqui pra jogar o nosso Zob longe. Senão o Abul poderá ficar louco também. E quem joga na sequência é ninguém mais que o Atos. Eu não sei se ele consegue dar uma atrapalhada boa aqui no Yop. Se ele vai dar escudos pro Eka Flip. Talvez uma resistência elementar ali, né? É isso que ele vai fazendo, ó. Já mandou escudo elementar aqui no Eka. Ele pode passar um Doppos Ébano no próximo ataque. Ele vai fazer isso. Mandou também contribuição pro Eka Flip. Tem 5 PAs ainda do Atos. Eu acho que vai ter que dar uma torta no Enu. Seria bom. Mas ele acabou dando no Yop mesmo, né? A torta no Enu seria bom. Primeiro porque ele tiraria o Marfim e já deixaria ele envenenado no Eba, né? Mas ele acabou usando no Yop mesmo pra passar a redução de danos finais provocados em 15% no Yop. E ficou por isso. O Yop, por sua vez, intimidou o nosso Super Mago. Pegou visão do Eka Flip já. Ele pode passar o Doppos Ébano no Eka, né? O time da Soldiers que tá usando bem os Doppos Ébano aí, né? Nos dois jogos. Os caras usaram no primeiro. Demoraram um pouco pra encaixar os Ébano, é verdade, né? Aquele steamer demorou pra engrenar no jogo. Mas quando engrenou também os caras conseguiram a vitória. Então, pô, valeu demais. E o Yop aqui já vem, mano. Erodiu ainda mais o Eka Flip. Deu ainda um escudo lá, tanto pra ele quanto pelo Trofe na Virtude. E quem joga na sequência é o Gato Negro com 11 pontos de ação. Aliás, 11 pontos de movimento e 13 de ação. Torturuga no Eka, 1.700 de escudo pra ele. 3.700 de vida máxima. O hino dos caras tem 4.050 de vida máxima. E agora, bora, Gato Negro. É 10 PA pra você arrebentar esse maluco. 9. Vamos, fio. Destrói ele, mano. Lá vem o Gato Negro. Torta no Yop. Vai. Da Torta no Yop eu não manjei, mas... Acho que era... Não sei, né? Mas rolou uma mascarada de 890 de dano. Tá valendo. 3.630 vida máxima do Joke, hein, mano? Em erosão, o Brasil tomou a frente, né? Tomou as rédeas do jogo. Porém, nosso Eka tem menos vida que o Enu, né? Tem mais vida máxima, mas menos vida. Quem joga agora é o Forja Lança. E ele não tá de remoção, velho. O Forja Lança tá de erosão também. Então ele vai dando erosão aqui no Du. Tirou o alcance também do Eka Flip. Puxa ele pra distância do Enotrofi lá. E joga muito bem na defesa o Uper Mago aqui, né, mano? Tirou o Eka da brincadeira. Jogou ele pra longe. Acho que talvez ele ainda vai colocar aquela Lança que deixa o cara preso. Não, não deu a Lança que deixa travado, não. Mas tirou o Eka um pouco de cena. O Eka nesse momento tem 3.313. De vida máxima. 931 de escudo. 2.300 de vida. 12 PA. Tomou 2 ébanos. Siangal já voltou aqui pra próximo dos seus aliados. Erosão dupla tanto no Enu quanto no Yop. Isso é excelente pro Brasil, tá ligado? Pegar essa erosão dupla. E ainda mais porque o Enu não tem visão no Eka agora, tá ligado? Tá meio preso aqui entre o Zobal e seu próprio aliado. E daí já vai ter que gastar algum... Se ele quiser bater no Eka Flip direto, ele já vai ter que gastar algum PA aqui pra se livrar dos outros que estão na frente, né? Ou liberando, ou trocando com o Zob ou com o Yop. Tanto faz. Mas também tem muitos PA's no Enu, né? São 3 é o total. 3.400 de máxima nele. Trocou de lugar no Zob. Sobraram 11 PA's. Liberou. Bom, gastou 5 AP só pra se livrar do Zobal, tá bom? Tá ligado? Quase metade dos PA's que ele tinha. E aí mandou um puxão. Eita! Rapaz! Puxãozão, fogo de mini. Vai correr pra onde, Joken? Correu mais ou menos, né? Ficou na visão do Uper, fi. O Uper é de água, tá ligado? É um Uper de dano corpo a corpo pra causar mais erosão também. Mas, pô, tá na visão, tá ligado? Vamos ver o que o Atos pode fazer aí ao nosso favor. Começa muito bem o Atos, mano. Deu aquela manifestação puxando o Joken pra própria reta. E agora ele pode dar a geleira lá, ó. Mas ele mandou Dilúvio. Se puxou na reta do Enu. Puxou o Iop também pra tirar o Iop da reta do nosso Eka. Da visão do Eka. E, mano, arrebentou o Enotrofe. Perfeito o turno do Atos, né, mano? Vale dizer, né? Que o Uper Mago em questão, o Atos, ele é meio Uper, mano. E mandou muito bem no turno, de verdade. Turno excelente do Brasil. E isso aqui, eu espero que tenha efeitos muito bons pro decorrer da partida, mano. Porque o Eka Flip do Brasil tem 3x100 de máxima. Enquanto o Enotrofe dos caras, 2x800. O Brasil vai começando a construir uma vantagem aqui, velho. Jogou demais o Uper Mago, mano. Jogou demais. Eu diria também que se posicionou muito mal o Enu, né? Talvez se o Enotrofe soubesse um pouco de jogo de Uper Água ali, poderia ter previsto a situação que o Uper Mago jogaria o Enu naquela reta e não teria se posicionado ali, mas... Segue o baile. Chega a vez do Gatonego. Ele mandou plastrão? Gatonego mandou plastrão pra proteger o Uper aqui, talvez, né, mano? E é isso, mano. Plastrão, Tortoruga, não tinha muito o que fazer, então já vai protegendo seus aliados pra garantir que, por exemplo, no turno do Uper Mago ele não tenha que gastar a PA se escudando pra que ele profite os PA dele batendo no Enu, tá ligado? E aí o puxão dos caras, que talvez foi um puxão pra ser um pouco ofensivo, pra pegar nosso Eka desprevenido ali de lado, acabou que foi um puxão onde o Yop não causou muito dano em ninguém, o Forja lança muito menos, e os caras tão só se defendendo e tomando, tá ligado? Então isso aqui foi excelente. O Brasil tá bom esse turno aí. O Eka agora não vai conseguir bater muito? Bom, talvez ele consiga, assim, um joguinho de dados aqui, ó, pegando diagonal lá, talvez. Dá pra chegar na diagonal ali, mano. Focando qualquer coisinha, vamos ver o que ele vai fazer. São 11 PA's, Pudu. O próximo turno o Yop tem cólera, né, mano? É, esse é o problema do Brasil também. Tem que se defender de alguma forma dessa cólera aqui. Como é que o Brasil vai se defender? Eu não sei, mano. A posta tá aberta ainda? Não, não tá não, mano. A posta tá fechada. Voltou o Profit, Gabe? Fazia tempo que eu não falava? Bom, Gatinho Curandeiro já deu o vapo-vapo do Curacura pra cima do Du. Pra cima do Gato Nego ali também, mas já tava full vida. Não tá mais, né, Gabe? Deixa eu delay. Vezendo o Trofe, mano. 13 APs, menos 95 pênis pra ele. E olha quem chegou aí, se não é o Adonis, fi. Fala dele. Tamo junto, meu querido. É nóis demais, Adonis. É KTA Qualifier, valendo vaga pra Liga Ouro, mano. Mano, time full brasileiro, eu acho que nas finais só tem o time da Deck Víncipe, mano. Mas eu acho que tem brasileiro jogando em time estrangeiro também, velho. Chega a vez! Do Eno! Se curou, saiu vazado, tirou vazado o Iope também. Não entendi por que que ele mandou... É que, tipo, os caras querem pegar no... Nossa, mano. O jogo duplo de pá aqui foi de lascar. As duas pás trabalharam em conjunto pra colocar o Iope na boca do Eka. E esse Iope tem cólera agora, mano. O trabalho do Atos vai ser complicado, mano. O Atos vai colocar o Iope em gravidade, eu imagino, tá ligado? Só que, tipo, tem... Mano, a jogada na minha concepção talvez seja... Tá, ele removeu o Iope, peraí. Ele removeu pro Iope perder o poder. O que vale mais? Agora eu tô falando sério. Se alguém só vai responder essa questão, o que vale mais nesse caso? Em questão de vista do Super Mago. Remover o poder do Iope, que dá 350 de potência, ou diminuir os danos do Iope provocados em 15%? O que que é mais efetivo? Porque eu acho que ele devia ter diminuído os danos em 15%, mano. Não sei se... Na minha concepção me parece ser melhor do que tirar 350 de potência. Mas não sei dizer, mano. Se alguém souber, me responda. É que ele usou a combinação de runas pra tirar PA do cara também, tá ligado? É uma possibilidade. Mas o Iope vai dar a cólera no ACK Flip, eu só espero que ele sobreviva, mano. O Iope jogou errado, tá ligado, mano? Sinceramente, jogou errado. O cara deu a erosão depois da cólera. Meu Deus do céu, mas que crime, né, velho? A erosão... Pegou o marfim? Veio o marfim depois disso ali? Se não veio o marfim, foi um crime. Eu não reparei se tinha marfim. Só vi pelo dano aqui, que eu fiquei curioso pra ver os danos. Se não teve marfim aqui nessa pressão, esse cara é um criminoso e já tá preso. Acho que 350 de potência é equivalente a mais dano. 15% é melhor? Eu não sei. Se alguém souber dizer a conta aí, eu agradeço. Teve a redução? Teve o marfim? Aí, então, o Iope não é criminoso, tá vendo? Ele é criminoso também por... Né? Maltratar o ACK Flip. Não merecia. O Iope tinha que ter só passado, não tinha feito nada. Mas o crime dele não foi errar. Mas o Eka Flip segue vivo, mano. Pra nossa alegria, tinha esse marfim e aí a cólera não procou tanto erosão assim pro Eka, tá ligado? Aí já tava erudido pelo Forja. Ah, mas não tava 50, né? Salatrico. Se X é igual a 15% e Y é igual a 350 de potência, então depende. Que loucura é essa do Leo W. Não entendi nem das matemáticas, mano. O Forja Lança veio pra cima, finalizou o Gato Brasileiro. Não o Gato de Verdade, o Gato Curandeiro. E o Gato de Verdade também não é o Gato Nego. É o Du. Quase uma... Quase uma poesia isso aqui, né? Que profético. Chega a vez do Du, mano. 12 pontos de ação e 5 de movimento pra ele. Ele tá meio preso aqui, mano. O Adonis, eu nem te agradeci, eu acho. Mas muito obrigado aí pelos 25 meses, viu, mano? Voltar a contribuir com esse trinquedo. Já tem tempo que eu me volto aqui pra por o Sub-Haha. Olha o Luquita aí, velho. TMJ, Magola. TMJ demais, meu parceiro. Muito obrigado pela moral, viu, mano? Muito obrigado pelos 10 mesolas. Toda sorte aí nos sorteios. E tamo junto, mano. Muito obrigado. Mano, e aí o Du erudiu o próprio Gato Nego. Eu não quis saber de... Porra nenhuma, não, velho. Mas tá... Talvez, né, mano? Aquela situação que a gente já tá partindo pra um semi-desespero, eu diria, né? Ou tudo ou nada agora. Vai erudir o Zobal? Não importa. Ninguém tenta estar batendo no Zobal. O Zob tá de mascareta, cheio de vida máxima. O Eka Flip aqui tá sendo o foco. Pelo menos o erudindo o Zobal. Ele já passou o Doppos ébano no Yop alheio. E é isso, mano. Aí o Nuno dos caras vem. Vai trocando o Ébano. Passou o Ébano no nosso Eka Flip. Entrou o Marfim pra nós agora. O Eno ainda tem 5 PAs. Não tem muita visão em muita gente, não. Tem uma pazinha ali que vai talvez empurrar o Uper pra parede ali. Não sei. E segue o baile. O que que seria Rindáblio? Uma paz jogou o Uper pra perto do Eka Flip. A outra paz jogou o Uper pra longe de tudo. Não longe também. Uma casa, né? Que ele andou. Enfim, não interessa. Vez do Atos, mano. Eu espero que o Atos dê aquela atravessada agora. Arrebente o Yop. Talvez uma... Acho que agora nem precisa colocar o Uper em gravidade, né? Tá mutilado já também. O Doppos ébano seria importante. E ele vai passar. Vamos, velho. Vamos arrebentar esse Yop. Vamos, Brasil. Tá batendo muito o Atos, hein, mano. Tá jogando muito o Uper Mago Brasileiro aqui, cara. Causou bastante dano. O Yop já começa o turno tomando dois Venenos de Ébano. O Lalao tem sete pontos de ação apenas. Já tá mutilado. 3.200 a vida máxima dele. Ele vai buffar a vitalidade agora. Isso é fatal, tá ligado? É certo que ele vai fazer isso. Eu só não sei o que ele vai fazer com os outros 4 AP. Se ele vai dar uma virtude agora ou não. Já deu a virtude, velho. Buffou foi tudo. Falou eu que não vou esperar. Não vou contar com o meu azar, não. Mas eu já tenho certeza também que o Gato Negro, a primeira coisa que ele vai fazer, depois de tirar o Marfim, é bater removendo. Talvez até antes de tirar o Marfim, ó. Já mandou a batida removida. Menos 1 em duração de efeitos para o Yop. 36% de erosão no Yop. Deixa o nosso Eka Flip. 40% de erosão no Eka Flip. Próximo a jogar o Forja. E aí o Gato Negro já manda o escudo pro nosso Eka. Vorta onde ele tava. Tem 4 AP. Mascarada. 900 e Lalao de dano pra cima do Yop. Bateu demais. Boa, Gato Negro. 3.700 a máxima do Yop. 1.660, vale dizer que ele tá com 3.700 de máxima. Considerando a vitalidade bufada, tá, mano? Considerando a bufada. Ou seja, ele tem 2.000 e Lalao de vida máxima, mano. Nossa, mas o Du só tem 1.890, bicho. Eu espero que o Du já tenha um contra-golpe, mas não sei. Eu acho que ele ainda não tem, não, mano. Olha o Adonis, que é isso, mano. Muito obrigado, meu parceiro. Mandou 3 sub-gifts aí no chat. Nós estamos a 1 sub do Hype Train. Já vai começar no level 2, galera. Se mais alguém aí quiser e puder mandar o subzão, eu agradeço muito. Adonis, que o universo te traga tudo em dobro, mano. De coração. Muito obrigado, viu, velho? Muito, muito obrigado pela força, pelo apoio. Tamo junto, meu querido. Já não basta o cara ser sub-ativo aí em mais de 2 anos. Já mandou um sub de presente pra turma, viu, velho? Muito obrigado, mano. Chega a vez do Du, mano. Ele vai dando saltitante aqui pra sair de perto dos caras. Tomou também 2 Venenos de Dofus Ébano. Se puxou pra cima do Enutrofe. Ele tinha o contra-golpe, o famigerado contra-golpe. E aí vai batendo no Enu, porque era o que tinha pra fazer. E o Enu vai tomando com gosto, tá? 1.500 de dano. Mais de 1.500 de dano pra cima do Enu. O Joker não entendeu nada. Falou o que que tá acontecendo. Sobrou apenas 1.001 pontos de vida no Enutrofe, filho. Foi amassado pela K-Flip, né, encruzilhada. Joga agora o Enu. Colocou o baú. Baú de PA e PM, mano. Vai curar quem esse baú, mano? O Yop ou o próprio Enu? Quem tá pior? O Yop, né? Vai ter que curar o Yop, porque o próximo a jogar já é o Uper. E o Uper pode também remover o Yop, tá ligado? O Uper pode remover e pode causar excelentes danos, mano. Jogão aqui entre as duas equipes, hein, mano? O Enu ainda se curou. Finalizou a mascareta do Zobal. Ficou imbloqueável. Saiu fora do K-Flip. Mas é aquele bagulho. Também não foi muito ofensivo, tá ligado? Não foi muito ofensivo, velho. 2.785 a vitalidade do Yop, mano. Ele tá erodido ainda? Não tá mais erodido, velho. Aí agora começa a entrar um assunto um pouco delicado. Por exemplo, um assunto... Uma parte delicada da gameplay, né? O Uper talvez tenha que erodir o Yop, mano. Não vai poder só bater. Vai gastar alguns piazinhos ali causando erosão. Mas tá bom também. 10 segundos pelo Hype Train, rapaziada. Me ajuda aí, mané. Pô, não é possível que não tenha um save disponível nesse chat, velho. Chega a vez do Uper Mago do Atos. Ele já começa removendo o Yop em um turno. Tem 9 PAs ainda. Vai batendo. Não vai erodir. Vai focar em dar dano mesmo. Talvez esse seja o caminho. E é isso. E o Adonis mandou mais um, velho. Ninguém quer ajudar o Adonis não, né, mano? Muito obrigado, viu, meu querido? Muito obrigado, mano. Pra gente contabilizar pro Hype, tem que ser, tipo, 3 ativações de pessoas diferentes, tá ligado? Ou da mesma pessoa de 3 formas diferentes. Tipo, sub, subgift e subanônimo, sei lá. Ou beats também, tudo isso conta. Mas, pô, de toda forma, ainda é muita ajuda e muito obrigado, mano. De coração, velho. O Yop dos caras tá bem zoado, doidão. O cara tá com 1.059 de vida e no próximo turno ele perde 1.000 de vida, tá ligado? Será que o Yop está com os dias contados, mano? Ele erodiu o Eka, jogou o Eka longe, jogou o Enu longe e foi pra longe, tá ligado? Mas aí, quem joga agora é o Zobal, mano. E o Gato Negro vai vir na busca incessante. Talvez nem de finalizar o Yop agora, mas sim em proteger o nosso Eka Flip, que tem muitos pontos de escudo e eu já nem sei mais estar erodido, mano. O Yop deu 1 erosão agora, mas se eu não me engano no turno do Forja, ó, já perde, né, acaba 20% de erosão. Então, pô, menos mal, velho. E aí o Wesley chegou, hein, mano? Tamo chegando, tamo chegando. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Tamo junto demais, Wesley. Muito obrigado pelos 10 meses, mano. Obrigado demais ao Wesley, ao Adonis. E é isso, mano. Estamos aqui na trave do Hype Train, rapaziada. Ainda há chances da gente entrar no Hypezinha. Quem chega agora é o Forja Lança. Ele vai isolando o Eka Flip brasileiro, joga bem, né, mano? Os caras sabem que o Eka Flip pra causar erosão a distância é de média pra curta, bem mais pra curta do que média, né? Acho que são 5 de alcance, no máximo. E aí o Forja Lança veio bem. Primeiro, porque ele ficou na reta do Hyope e do Enu. Tá ligado? Que o Eka Flip só eroga em reta, né? O de agilidade. E também deixou a Lança na frente e escudou os caras. Mas é aquele bagulho, fi. No turno do Hyope, ele vai perder 929 de vida, mano. E ele tem 1059, pô. Ele precisa tomar, tipo, esses 600 de dano ali do escudo, mais 10, mano. Mais 10, mais 20 ali. Mais pouca coisa, fi. E aí o Eka Dudu vem pra cima, tira a PA dos caras, causa uma nova erosão no Hyope, causando daninho ali, tirando um pouquinho de escudo dele. E eu acredito que o Joken agora, ele vai ter bolsa de compartilhamento de dano, mas não tenho certeza. Só que eu acho que ele tem sim. E é um enugente, né? Então ele vai conseguir curar bem o Hyope também. São 13 pontos de ação pra no Trofe. Já começa mandando aquela marteleta. E aí esse martelo... Esse martelo dele... Nossa, 1.200 na segunda, mano. Pra que essa ignorância, né, velho? Ai, que desgreta, velho. O Hyope tava tipo a um passo da cova, mano. O cara já tá full vida, velho. E o pior de tudo, ele tem cólera agora de novo, tá ligado, mano? Putz, aqui lalau, viu, mano? Não esquece da cólera em Brasil, pelo amor de Deus, mano. O maluco tem cólera agora, nós não vamos finalizar ele, fi. Tem que tirar os caras dali, mano. O Eka, por mais que, né, tem que tirar o Eka daqui agora. O Zob não é finalizado pelo Hyope, tá ligado? O Zob tanca uma cólera, mas o Eka fica no osso do caroço aqui, fi. Se tomar a cólera, vai dar merda pro Brasa. O Atos consegue tirar, tá ligado? Com runa de ar aqui, bota a runa de ar, puxa ele pra cima lá e... Fé em Deus, mas... Vai ser doideira. Ok... Um, dois, três, quatro, cinco... É... Stay line. Stay line, rapaziada. Ah, calma. O Yop tava mutilado, graças a Deus, mano. Ele só tem nove AP. O máximo que ele pode fazer é Friction e cólera no Zobal. Mas eu já nem sei se vale a pena. Tá ligado? Eu já nem sei se vale a pena essa situação. Que isso, rapaziada? O Luca mandou cincão aí também, velho. O Hype 3 começou. O Hype 3 chegou, velho. Muito obrigado aos envolvidos. Valeu, Luquinha. Valeu, Adonis. Valeu também. Ah, quem foi que chegou? Teve um entre vocês dois, não teve? Teve o Wesley, pô. O Wesley que chegou agora também. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Que o universo sempre contribua com tudo em dobro pra vocês, viu, velho? De coração, mano. De coração, muito obrigado. Nove AP não dá. Ele daria, né? Se ele quisesse, ele dava Friction e o Zobal e cólera nele, mano. Vale a pena porque o Zobal não tá nem erodido. Então ele deu a cólera finalizando a lança do Forge ali, amigo. Pra correr, tá ligado? Pra manter ela bufada e saiu fora, mano. Mas aí, ó o Zob. Como é que vem? O Gato Negro não quer saber de brincar, tá ligado? Não quer saber de muita conversinha, não, fi. Você puxou pra cima do Enu ali o nosso Zobal. São 10 pontos de ação pra ele. Trocou de máscara, ganhou PM. Tem 8 PAs agora. Ele já tem mascareta, senão já vai ficando maluco. É torta e mascareta? Não, deu a cólera e uma rodinha. Mas tá bom também. 1.200 de vida pro Enu, filho. E o Enu é o curandeiro do time dos caras, tá ligado? Pro Enu se curar bem, é só batendo nas próprias invocações, né, mano? Ou recebendo cura do baú ali, coisa nesse sentido. Jazidinha cura pouco e tal, né? Chega a vez do DS, mano. O que vai fazer o Forja Love? Ele vai erudir o Eka Flip e o Permago, porque já vai aproveitar pra tirar o alcance dos dois. E, bom, acho que é isso. De resto, não tem muito o que fazer também não o DS, é só isso mesmo. Vai erudir os caras tirando alcance, eu suponho. Ah, ele quer isolar o Eka com vontade, né, mano? Foi bem na isolada, fi. Olha o que ele fez com o Eka Flip do Brasil. Jogou longe o Du, mano. E o Duque tem 1.128 de vida máxima, fi. Mas tá com 1.200 de escudo agora e o Enu, que é quem remove ali, tá meio longe, né? E aí ninguém quer saber de nada. O Duque é pra cima dos caras mesmo e que se exploda, tá ligado? Pufar um Ebon aqui agora, bateu no Kaka. Ih, o alcance tá em dia, hein, velho? Eita, se tiver mais alguma coisinha... Ai, vai faltar só o Lalaozinho no Enu pra ele ser finalizado, mano. 284 de vida pro Joken. O Brasil tá com cara de que vai buscar isso aqui, hein, mano? Nós vamos ganhar esse jogo aqui sem muita zica, mano. Tá uma excelente partida, inclusive, tá, rapaziada? Baita trocação de dano aqui, mano. O Brasil tá dando cabo de dois caras ao mesmo tempo enquanto tá tomando foco em um só, mano. Excelente jogo dos brasileiros, velho. Lá vem o Enu, mas o Enu dos caras também tá, né, velho? Tá escorregadio, mano. Tá ensaboado o Enuzinho, mano. Tá no chuveiro, velho. Botou a cenoura, trocou com ela, corrompeu o nosso Super Mago. Passou com dois AP, viu, mano? Se a gente fala de quando os BR que passam com o PA, o Joken aí, o jogador renomado, já jogou o Liga Ouro sei lá quantas vezes. Passou com dois AP, podia ter dado uma torta no Zob pra tirar o Marfim. Tem que ser citado. E ele podia, é, podia, mano. Ele podia. Na sequência, é o Uper que joga. O Uper tá corrompido, mano. Mas numa dessas, sei lá, isolar o Forja, ou até mesmo dar uma contribuição, o nosso Eka Flip já é de muita ajuda, já é de muita coisa a ser feita por aqui, tá ligado? Eu acho que ele já tem também o Escudo Elementar de novo pra jogar nas costas do Eka. Vamos ver como é que vai ser o Tour do Atos, mano. Numa dessa, não sei se ele tem agora também, mas se tivesse alcance e a possibilidade de passar um Iba no Enu lá, qualquer coisinha que seja, também já seria bastante coisa. E aí, mano, o time dos caras vai jogar nosso Eka Flip pra longe do Iop deles, longe do Enu? Isso é bom pra gente, tá ligado? Não é ruim, mano. E aí, como é que o Iop vai atacar o Eka, que é quem tá sendo focado? Não vai, mano. Não vai, tá ligado? Nós temos um minuto pro final do Hype, hein, rapaz? Nossa, ele é minha voz, mano. Tô falando demais, rapaziada. Manda um sub aí com mensagem pro Calabouco um pouquinho, por favor. Quem puder. E tá rolando o Hype Train, mano. Participando do Hype, você ainda ganha figurinhas aí, ganha motos pra sempre. Bom, como era de se esperar, né, o Atos fez a jogada ali que a gente imaginava. Bufou escudo pro Du e também deu escudo elementar nele. Maravilha. 2 mil de escudo pro nosso Eka Flip. E aí, se a gente tem escudo cá, né, os caras tem escudo lá. O Iop já veio e mandou Virtu. E agora o Iop tá pensando em quem que ele vai dar vitalidade, tá ligado? Se vai ser nele ou se vai ser no Enu, mano. Duelo pra cima do nosso Zob. Intimidou pra sair do Kaki, mas o Zob, se quiser chegar, acho que dá, hein, doidão. Vamos ver. Ó lá, ó. Já deu a roda, mano. Já gosta. O Gato Negro, depois que deu a rodinha também, nunca mais parou, hein, Gato Negro. Quem é esse? Pegou gosto pela coisa. Já puxou o Zobal. São 8 pontos de ação aqui, mano. O Iop tem 2.500 de vida, 1.400 de escudo. Já vai tomando o Jope Jope. É 900 e lá lá o Gidano pra cima da mascarada. Mais 5 pés nele. Toma a martelada. A martelada foi excelente pra finalizar a cenoura aqui e liberar uma possível visão pros Brazuca. Apesar do Iop estar imune à distância, né? 1.907 de vida pro Iop. 200 de vida nesse Enu, mano. Pô, não é possível. O Brasil merece essa vitória, tá ligado? Pô, se nós perder esse jogo aqui é muita zica, meu irmão. Pelo amor de Deus. 11 pontos de ação e 5 de movimento pro Forja, velho. Já saiu de calcanhar, pulou. Ele quer chegar aqui no Enu pra dar um falange, tá ligado? Dar um escudo, fazer alguma coisa pro seu camarada. E ele vai conseguir ainda. Jogou bem o Forja Lança, tá? Movimentações de milhões, filho. Jogou a fama, curou. Passou com 4 PA. Passou com 4 PA. Maravilhoso. Maravilhoso e humilde. O Forja Lança passou com os AP, não escudou o cara, mano. É isso? Seguimos assim em vez do Eka. 11 pontos de ação e 6 de movimento pro Duma. Ele que tem 1114 de vida máxima, 1379 de escudo. Salve, salve, Bediane. Muito obrigado pelos 29 meses, meu parceiro. Muito obrigado, inclusive, a todos envolvidos no Hype Train, rapaziada. Obrigado de coração. Que o universo sempre traga tudo dobrado pra vocês. E tamo junto. Obrigado, 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 obrigado. E vamos ao Brasil, mano. O Eka Flip chega. Maltrato Joken. Bate no Enu, mano. O Enu desesperado deu uma desinvocação pra se curar 300, mano. Gastou 4 PAs pra ganhar 300 de cura. O nome disso é o quê? Desespero, rapaziada. Finalizou a pala em cima. Eu digo mais. Ele não deve ter invocação liberada pra botar outra invoca, tá ligado? Então por isso ele deu aquela desinvocação lá pra se curar alguma coisa. Ele vai jogar um baú e vai dar PA no baú aqui embaixo agora. Ah, botou a Borsola. Botou a Borsola. Ele tá na maldade, no Trofe, mano. Ele veio de bolsa, removeu o nosso Eka Flip trazendo-o para o Iope, mano. O Enu foi ardiloso. Meu Deus do céu. Agora tá um pouco perigoso, velho. Se o Enu ganhar o jogo nesse game aqui eu vou ficar muito pistola, mano. Que lazarento da porra, meu irmão. Ainda tampou os caminhos do Uper Mago e ainda dividiu o dano com a porra do Iope, o Enu, velho. Fez tudo. Turno perfeito do cara. Também desgramento, velho. 13 perras pro Atos. Eu confio na habilidade do nosso Uper Mago aqui pra chegar no meio da bagunça, mano. Nossa, tem 1.100 de vida o Eka. Vai dar B.O., velho. Tá muito longe o Atos, mano. Tá muito longe o Atos, mano. Ah, não acredito, velho. Tá. Eu acho que não vai adiantar de muita coisa. Mas o Atos reduziu os danos finais provocados pro Iope em 15%. Só que, mano, é 1.000 de vida, né? São 16 AP pra bater 1.000, velho. E o cara tá de pugilato ainda. Já passa um Ebanon no Eka. Erosão, erosão. Tem 5 PAs ainda. O Eka tem incríveis 430 de vida. Não mata, não, mano. Não mata, não. Não mata, não. Não vai matar, não. Cadê a porra do Marfim? Dois golpes, velho. Ah, morreu, mano. Muito azar, velho. Que enudo desgraçado, mano. Puta, que pariu, velho. Mas calma, mano. Dá pra finalizar um desses arrombados agora, não dá não, mano? Bora, gato negro. Você baixa 1.300 nesse Eno, mano. Se nós finalizarmos um dos dois agora, a gente ganha, eu acho, mano. Eles perdem muito, tá ligado? Perdem a cura. Perdem... Perdem muito, mano. Se finalizar, eu acho que dá. 8 PA. Meu Deus do céu. 3 AP pra causar beleza. Beleza, mano. Se nós perdem um aqui, eles perdem um lá, velho. Tá valendo. 2 contra 2, mano. Zerou tudo. E aí, a gente tá no 2v2 com o Uper Mago com 4 mil de vida. Um Zobb com 4 mil de vida. Contra um Yop com 2k. E um Forja Lança com... Aí o Forja Lança nem fala, né? Não é nem fala agora, mas esquece o Forja Lança aí. Só que, qual que é a grande vantagem do Brasil aqui agora? Nós temos remoção tanto com o Zobal quanto com o Uper. Tá ligado? E o que o Yop precisa fazer é se bufar escudo. Só que o Yop tem cólera, mano. Ai, meu Deus do céu. O Yop tem cólera agora. Mas o Yop tá mutilado. Calma lá também. O Yop tá mutilado. Calma aí, rapaziada. Temos aqui um narrador completamente imparcial. Mano, eu sou narrador brasileiro, velho. E o Joken... Eu não sei se ele era tóxico, mas eu acho que sim. E fazia parte de um time extremamente tóxico. O cara mais é que ele se exploda com toda a minha sinceridade. Totalmente parcial. Sempre fui, sempre serei. Aqui é Brasil. Se exploda. Vamos pra cima. Lá vem o Uper, mano. Bateu, bateu. Tico, tico no fubá. Reduziu os danos do Yop em 15. A cólera vem aí, mané. E aí foi bem o Uper Mago. Bufou alguma coisinha de escudo aqui. E é isso. Fé. Agora é só ter fé. Porque é o que sobrou pra nós, mano. Vez o Yop. Ele tem 10 PAs, mano. O ruim aqui, tipo... Pelo amor de Deus. Seja o Marfim aqui, velho. Ai, Marfim 3, mano. Ele vai poder erodir e dar a cólera, tá ligado? Mas também nem sei se vai ser isso que ele vai querer fazer. Porque ele tem que se proteger um pouco, tá ligado, mano? Mas vai, né? Ele vai querer fazer, sim. Deu a cólera. E bufou uma vitalidade. Tá, tem 1.600 indivíduo 1. A vida máxima ainda é alta, mas não tem mais cura, né? Então agora, esse papo de vida máxima, o nome da máxima, que se exploda. A única coisa que a gente tem que os caras não têm é erosão e remoção. Erosão a gente tem, né? A única coisa que nós temos é remoção. E aí nós estamos... Pô, talvez a gente tenha mais formas de ganhar escudo também, tá ligado? Apesar do Iop e Forja ter um sustento embaçado, o Perizobis Bobear tem tanto quanto ou mais. Principalmente pelos fatos do Zobal, né, mano? O Zob é muito, muito, muito forte. E aí toma martelada, mano. Você quer a marretada do Tó? Ou você quer porradeiro de leve? Lá vem, fi. 2.500 a vida do Iop. O Forja tem 4.700. O Forja é o que a gente ignora, mano? A gente só ignora esse Forja. Ela só vai encher o saco daqui até o fim do jogo. Olha lá. Já deu Valkyria no cara, redução de dano nele. Aí reflexo de Erosão pra quem bater. Pra quem não sabe, esse abraço de Valkyria aqui, quem bate no alvo que tá sob esse estado, recebe 10% de Erosão por um turno. Não é acumulável, só 10%. Mas se acumula com as outras Erosões. Por exemplo, o Iop deu aquela pressão. Então, se ele bater no Iop, vai tomar mais 10. E aí, tá ligado? Maximiza Erosão do Brasileiro. No Brasileiro, no caso. 1.605 de vida pro Atos. 517 de escudo, mano. Ele começa seu turno ciclando. Vai dando brecha tectônica ali agora. Procou o Dofuzébano. Roubou vida enquanto baixinha no Iop. Ciclou, ciclou de novo. Bufou escudos agora com contribuição. Mandou aquele Estalagmite pra causar um danado. E bufou também o escudo elementar. Tem 3 PA do Uper, mano. Foi bem, foi bem. Reduziu os danos de sinais do Iop provocados em 15%. Chega a vez do Iop. Ele vai tomando veneno de Ebon. São 1.819 de vida pra ele. Lembrando, desses 1.819, ele tá de 20 bufada, mano. 3 turnos na bufada ali. Com 929 de 20 bufado. Ou seja, 900 de vida pro cara, tá ligado? Se desconsiderar a vida bufada ali, ele tá com 900 de vida, mano. E ninguém cura. O Forge já cura um pouquinho na fama lá, tá ligado? Cura uns 400 ali. Só pode usar uma vez no alvo no turno. Mas não é muita coisa, não. Só que o Iop tá embaçado, mano. E é aquele negócio. A gente tem pressa pra finalizar aqui, tá? Porque daqui a pouco o Iop tem cólera de novo, mano. A cólera nessa situação de 2v2 é sempre uma carta na manga dos caras. Porque, tipo, por mais que o Brasil tenha mais sustento e tenha remoções. Os caras têm... Essa porra dessa cólera na manga aí. Que já foram 3 ao longo do jogo, né? Uma foi bufando no aliado ali. Mas as outras duas foram no Brasil. Vai chegar a quarta cólera. Se a gente ir devagar, devagarinha. Mas mandou muito escudo ali pra cima do Uper Mago. O Zobaldo Gato Negro. Ele tem 3 pontos de ação ainda. Removeu o Iop em um turno de duração de efeitos. E aí eu digo mais, mano. Se o Uper Mago do Atos remover mais um turno. O Iop tem 20 por 2. Vai ficar por 1. Vai estirar pro Iop. Ele vai perder a vida. Tá ligado? Então estamos a uma remoção de fazer esse Iop perder 1.000 de vida. E também 1.000 de escudo, né? Porque ele tá de virtude. Mas a remoção do Uper Mago vai tirar tudo do Iop. Tá ligado? Então o turno crucial pro Brasil é agora. E o Forja Lança vai jogar o Uper pra longe. Tá ligado? Jogou como podia também. Não podia jogar... Ai, mas que cara chato. Eu falei, né? Eu já falei algumas vezes, mano. Daqui pro final do jogo, esse Forja Lança só vai encher o nosso saco, doidão. A vida do Forja Lança é atrapalhar a vida dos brasileiros. E garantir que o Iop fique vivo e proc cólera. Tá ligado? É isso que ele quer fazer. Mas nós temos mobilidade no Uper Mago, ó. Travessia. Armadilha Elementar removeu. Vlapo. Beleza. 1800 de vida, mas ele perde 900 no turno dele, mano. Bateu a distância. Não tem ébano pra passar agora. 6 APs. 300 de dano. Ai, meu Deus do céu. São 4 PA pra causar uns 400 de dano ali, mais ou menos. Pra finalizar, pra garantir. 480. Aqui acabou o Brasil ganhando. Vamos, Brasil! GG, mano! GG na tela, brasileiro. Manda aí, pô! Belo jogo da deck. 1x1. Jogaço. Buscamos. Saímos atrás. O Enu dos caras fez o turno da vida lá. Mas a situação já era muito favorável pro Brasil ao longo do jogo inteiro. Merecidíssima vitória. Melhor partida da deck até agora na competição. Num momento muito bom. Porque se nós ganhar agora, quem é eliminado é o time da Soldiers. Estivemos no próximo decisivo confronto. Quem ganhar, segue vivo na competição. Valeu! Fui!